TVA, televisão de Angoste Músicos convidados Nuno Dia Jack Matter Ampi Minatuta Saoji Jayz Minha Shiki Tita Shiki Tita Shiki Tita Minha marca de sapato Atita Atita Babju MC Fofu Putunelo Vipapu 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 Sweet Love Da Fama A Inama Tu sabes como é que é Magic Dick Para animar a festa Duas vozes Simultaneamente Apresentadores da festa Pro Records Put Fogo Feito K Patrocínio exclusivo Com o sangue municipal da cidade Angoste Apoio DJ Alanha Presidente Utilista No 50 No 50 No 50 No 50 No 50 Doha Poe No 50 Obrigado.